Lana do canal Sobrenatural, como é seu nome, hein? Rony. Rony? Rony? Sim. Sim, Rony. Você trabalhava onde? Isso. Ele falou que ele era filho de quem, que falou? Filho de prefeito, é? Ele falou. Shelton, ele é filho de prefeito. Gente do céu. Porque tem um prefeito ali, enterrado ali. É um vice. Tá ali, ó. Você tem alguma coisa a ver? É? Mas é antigo esse, o teu pai? Não existe. É, antigo. Antigo. Mas eu não vou perguntar o nome, tá? Do teu pai, não. Porque tá ali, separado. Falaram aí que é de um vice-prefeito, de um prefeito. Você era filho de um deles, era? Oi? De amor. Cadê você? Você sumiu? Quando eu liguei, ele falou que falando, né? Sou filho do prefeito. E o pai dele tá enterrado aqui também. Você tá enterrado ali junto com o seu pai, é? Família. É? Não, eu não vou repetir o nome do seu pai, porque realmente tem dois ali, né? E você tá lá junto com eles? É a família, né? É a família. É a família. É a família que tá enterrada, né? Oi? É. Família. Tá vendo, Chato? O Chato tava falando pra gente ir lá. Como? Mais um. Mais um, mentora? Quem é o pai dele, mentora? Tá vendo, Chato? Tão preso. Tão preso, os dois, pai e filho. Mas eu não vou repetir, gente. O teu pai era prefeito ou era vice? É, mas tu falou o nome dele, mas eu não vou falar não, né? Porque nós estamos aqui no bairro e eu não quero problema. Inclusive, o Chato falou que era pra gente ir lá, eu ia chamar a mentora. Mas você veio e falou logo que você é filho de um... É vice-prefeito, né? Daqui da cidade. Agora, me diz uma coisa, qual foi o motivo de você, seu desencarno? De quê? Qual foi o motivo? É Rune o nome dele, é? Eu já sei que é Rune. Acidente, é? É, acidente. Qual era a sua idade? Quanto? Trinta e quatro? É isso? Rune? Trinta e quatro? Você já era casado, Rune? Já? Tinha três filhos, era? Me confirma aí. Eu não conheço a tua família, tá? Eu conheço? Eu conheço? Olha, ele falou que eu conheço. Não. Eu estou recentemente pra cá, não conheço ninguém aqui ainda. Não conheço. Eu conheço por televisão, né? Eu conheço. Não conheço, não. Pelo nome? E aí? Oi? Quem é? Ah, essa voz eu conheço. Agora essa voz eu conheço. É o Camilo, é? Camilo. Pode falar, Camilo. Tem alguma coisa pra me falar? Já até sei, mano. O que o Camilo vai falar pra você? Hã? A mentora? Camilo? Eu posso ter até errado, mas eu acho que eu já até sei o que o Camilo vai me falar, gente. Porque eu não estou tomando meus remédios direito, né? Eu não tomei meus remédios hoje. Ontem eu passei mal, minha pressão desceu. E essa noite eu não dormi direito, né? Eu estou aqui porque eu tinha que vir fazer os vídeos. E eu não tomei meus remédios. Quando eu não tomo meus remédios, eu começo a passar mal, eu chamo por ele. Foi isso, né? Mas eu vou tomar hoje, é que eu esqueço de tomar. Aí quando eu vi a voz dele, eu lembrei dos meus remédios. Obrigado, Camilo. Você também, minha mentora. É, você me avisou. São seja remédio. Eu esqueço, geralmente eu esqueço. Eu não consigo tomar todos. Obrigado, meus mentores. Tem um rapaz aqui chamado Rony. Ele morreu de acidente, 34 anos. Ele disse que tinha três filhos daqui do bairro, né? Eu acho que era daqui do bairro. Certo, né? Minha mentora, ele está pedindo ajuda, né? Morreu de acidente. Morreu de acidente. Com quem? Com a namorada? Ele morreu com a namorada. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Já. Ele tinha mulher, tinha três filhos. Aí morreu de acidente com a namorada, foi? Confirma, mentora? Sim. Sim. Então é por isso que ele está preso aqui. Traiu a mulher. Ela morreu também no acidente? Morreu. Morreu? O Camilo está respondendo, o Sheldon. O Sheldon está um pouquinho cansado, né? Eu estou pressentindo. Eu estou pressentindo, Sheldon, porque você está cansado. O Sheldon, é isso? Mas você não dormiu a noite, não? Ai, gente, eu consigo pressentir. Ai, meu câmera está um pouquinho cansado. Rony, você sofreu um acidente com a sua namorada e você estava com a sua esposa e seus filhos, mas você tinha uma outra mulher, né? Aí você sofreu um acidente e morreram. Certo? Foi. E ela, onde ela está? Ela está aqui? Sim. Aqui? Ela está aqui no cemitério, enterrada? Está? Laís? Olha, ele falou o nome dela. Laís. Foi ela que falou aí? Foi? Laís? Quantos anos você tinha, Laís? 17. 17? Ele tinha o quê? 34? Ela mesmo. Laís, você tinha 17 anos, você namorava com o filho do vice-prefeito e morreram de acidente? Laís, né? Laís, né? 17 anos. Laís, tuos pais sabiam que tu namorava com ele, Laís? A família? Sabia? Eita, gente, a família dela sabia. Ela era uma adolescente, né? Não cruza as pernas, gente. Então, a sua família sabia que você namorava com ele, morreram de acidente, né? 17 anos, e você está aqui. Olha, ele está ali, mas bem abandonado, tá? Né, Chato? É bonito lá, mas parece que está bem abandonado ali. E você está ali no meio, é ali, lá de perto da capela? Então, deve ser ali no meio, né? É. Isso. Fica de olho, Chato. Vocês querem ajuda, né, meu irmãozinho? Querem ajuda? Laís e Rony eram namorados. Ele era filho de político, daqui de Ananideu. Ele era casado, tinha três filhos e tinha uma namorada. A Laís, 17 anos. Namorada pode dizer outra coisa, né? É, que agora a boda é a segunda mulher, né, Chato? Estão falando, né? Então, o meu trabalho, Chato, aqui, é só resgatar os irmãozinhos, ajudar. Classificar as pessoas. Não vou fazer isso, não. Laís, né? Está presa. É. Aí quem vai dizer é a mentora, né? Laís, você disse que você sabia que ele era casado, seus pais sabiam também. Eu acho que é por isso que você está presa, né, Laís? Concorda? Sim. A mãe? O que que tem a sua mãe? Sim. Hã? Ela falou a mãe dela. Laís, você pode repetir? O que que tem a sua mãe quando eu falei que você estava presa? Calma aí, Rony. Calma aí, Rony. Eu vou te ajudar, tá? Uma vez a minha mãe me falou assim, gente, que os políticos, eles vão demorar a subir, eles vão ficar presos, porque eles mentem muito para o povo, né, Chato? É uma raçazinha que mente muito, viu? É, ele está preso, gente, tá? Você falou a sua mãe, Laís. Eu queria saber, eu fiquei curiosa agora. O que que tem a sua mãe? Ela fez o quê? Pode falar, Rony, se você sabe também. Praguejou, foi? Foi? Ela te praguejou. Foi. Praguejou. A mãe dela, praguejou ela. Pra você fazer o quê? Porque você ficou com ele e a sua mãe não queria, não é isso? Aí a sua mãe lhe praguejou. Gente do céu, será que não foi isso? A praga não pegou no acidente, né? Foi. Foi? Então você não se dava com a mãe dela, né, Rony? Ela jogou essa praga e vocês morreram. Na alça? Olha, Chato, foi na alça viária. Alça viária? Gente do céu, a mãe jogou uma praga pra ela, olha. Tá bom, meus irmãozinhos, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque essa parte de política eu já não gosto muito. Mas como o meu trabalho, o meu dom espiritual é de ajudar vocês, que agora você é um espírito, então o meu dever é de ajudar vocês, né? É mesmo? É. Não importa o que... Ele era casado, é. Você sabia, agora você como espírito sabe, né? Então o meu dever é ajudar os espíritos. Não importa o que fizeram na terra, concorda, Chato? Então eu sou um instrumento dos meus mentores espirituais. E a Laís disse que a mãe dela jogou uma praga pra ela. Vamos lá. Minha mentora? Minha mentora? Minha mentora? O Rony e a namorada dele, que morreram de acidente, ela disse que a mãe dela jogou uma praga pra ela. A mãe foi, minha mentora, jogou uma praga. Eu acho que é por isso que ela tá presa aqui, né? O que que você me diz, eles estão prontos pra subir? Hã? A Mari. Mari, ela tá pronta, Mari? Mari? Sim, mas esse sim é cortado, né? Só ela, é? É um, dois. Mari? Só ela. Só ela. Ele vai ficar. Sim. Sim? Olha, Chato, olha o sim lindo da minha mentora. Minha mentora, agora para os meus seguidores me entenderem sobre isso. Eles morreram, eles dois, a mãe dela jogou uma praga, né? Ela vai subir. Ele vai continuar preso porque ele fez muita coisa ruim, minha mentora? Fez? Não chegou a época ainda. Não chegou o tempo. Tá vendo, gente? Né? Eu senti o sim cortado. É. Tá bom, então siga, Laís, né? Dezessete anos, você era praticamente uma adolescente. Já tinha um caso com um homem casado, né? E ele era da política, tá, gente? Mas eu não vou falar sobre o nome deles aqui, né? Pra não ter complicação depois. O espírito me pediu ajuda, gente. Assim que eu liguei o Spirit Box. Então ele não vai subir. Só vai subir ela, tá? Rony, quando chega a sua hora, eu como eu posso vir por aqui, né? Ou lá na minha mesa de oração, você pode me chamar pra mim te ajudar, tá bom? Agora eu acabei de crer, né? Com o que a minha mãe falava, que os políticos vão ficar um bom tempo na terra, né? É isso, mentora? Que a minha mãe falava, a minha mãe falava umas coisas assim, gente, que até hoje eu lembro, sabe? De vez em quando ela saia com alguma coisa assim que eu lembro. Né? Entra lá no nosso canal, gente. Se inscreva, que é só gratidão. Bom dia, gente. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade. Dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas. 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 Tchau.